Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje vamos conversar sobre uma campanha de financiamento coletivo para resgatar a obra do músico Niko Nikolaevski. A reportagem, os 40 anos do grupo de arte contemporânea Nervo Óptico. E tem música aqui no estúdio com Gastão Villerrois. Ele faz dois shows no Rio Grande do Sul, em Montenegro e Porto Alegre, com o repertório do disco Amazônia, Amazônia. E é com Gastão Villerrois que nós iniciamos o programa de hoje. Há um eco de escuridão, há um passado lejano, e um vértigo de este lugar. Há viejas puertas que se abren manchas, uma rua em este rincão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Um vestido insiste em passar. Há passos blandos que já não engaçam, Esas mãos sem confissão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Há um desejo de rumbo incierto, um pecado sem confissão. Obrigado, Gastão, seja bem-vindo. Obrigado a você mais uma vez. É uma honra estar aqui, tão ilustre presença. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar com o Gastão sobre os dois shows que acontecem aqui no Estado. E agora continuamos falando de música. Estão aqui também com a gente, a Márcia do Canto, Cláudio Levitin e o Rodrigo Ruas. Eles que estão à frente de uma campanha de financiamento coletivo para financiar e dar visibilidade à obra do músico Nico Nikolaevsky, que em junho completaria 60 anos de idade. para falar da campanha. Então, a gente vai começar, então, mostrando um pouquinho do que vocês trouxeram aqui, Márcia. Olha só. São coisas do acervo pessoal do Nico, que também a gente está disponibilizando, né, nesse projeto. Quer falar um pouquinho do projeto? Quem sabe, Rodrigo? Aí eu fico louca, já fico... Olha só, gente, isso aqui foi feito, não sei nem em que ano. Isso aqui é uma lata que tem dentro de uma camiseta, que eles fizeram, enfim, uma tiragem pequena. E tem algumas que o Nico tem em casa, talvez o Ike tem algumas também na casa dele. E agora a gente está disponibilizando no crowdfunding. Tem DVD, olha aqui o CD do Saracura. Olha que coisa legal, né? E o bacana é que esse resgate da obra, ele vai estar através de alguns produtos, vamos colocar assim, né? Um espetáculo, um DVD e também vai ter um portal com a obra dele, né? Mas sabe que isso é o mais legal até do financiamento coletivo? Na verdade, acho que a gente chegou a essa escolha, porque é muito legal ver a galera participar e ter todo esse relicário que é do Nico, né? Todo esse material dele, até estava conversando com a Marcinha e com o Claudio no carro, e ela estava comentando assim que o Nico justamente gostava, sabe? Cara, isso aqui vocês têm que ter, sabe? Então, e o financiamento coletivo, ele nos dá essa oportunidade de fazer a nossa campanha, que é para fazer o DVD, finalizar o DVD, na verdade. Então, eternizar toda a obra dele e também fazer os espetáculos, que é a grande comemoração dos 60 anos do Nico em junho. E através dessas recompensas, que são coisas pessoais dele, toda a galera que adora o trabalho dele pode participar. Bom, a gente vai dar uma olhadinha num clipe da campanha, só para conhecer um pouquinho. Oi, amigos do Nico. Esse é o financiamento coletivo para eternizar a obra do Nico Nicolaevsky. Este ano ele faria 60 anos. Como vocês sabem, foi um músico, compositor, ator, um cara com uma obra vastíssima. E a gente precisa preservar esse trabalho. Então, essa campanha é para comemorar e preservar toda essa obra. Meu amigo Nico. Meu amigo Nico. Meu amigo Nico. Nosso objetivo é conseguir recursos para realizar o espetáculo Nico Tributo, no Teatro São Pedro, finalizar o DVD Nico Tributo e produzir também um portal virtual com a obra do nosso querido artista. Só quem voa E quem participar dessa festa de 60 anos do Nico vai levar para casa algumas lembrancinhas, relíquias, regalas, memas. Está tudo aqui, olha, no site do Catarse. Você tem mais de 20 opções de recompensas. O ingresso para o show, DVD, CDs, camisetas, pôsteres antigos, bordados com frases das canções. Você pode chamar artistas para tocar em sua casa. Tem até o acordeão do Nico. No site do Catarse, vocês escolhem a recompensa dessa festa. Tudo pretende usar a obra do meu amigo Nico. O 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 meu amigo Nico. Que bacana, né, Cláudia? Aí eu fico arrepiada. Realmente, assim, uma coisa que é muito, muito legal é como o Nico tem amigo, sabe? E como tem gente se doando, se envolvendo nesse projeto. O próprio Antônio Vellerroa, que está aqui acompanhando o Gastão. É um dos músicos que vão doar um dos shows para a gente tocar em casa. É costume, né? Nos crowdfunding, que o artista que está montando o projeto faça também espetáculos na casa das pessoas. Então, 30, 40, acústico, vão com violão e tal. Como o Nico não está presente, a ideia foi, os amigos artistas vão fazer esse trabalho. E nós vamos com uma base, assim, a Márcia, a Nina, eu e o Pesão, vamos contar um pouco da história do Nico. E os nossos parceiros convidados vão apresentar os seus trabalhos também, complementando. E, ao mesmo tempo, até queria comentar sobre o show que a gente está fazendo. Porque esse show aconteceu exatamente um ano depois da morte do Nico. Foi no Teatro São Pedro, né? É, o Nico faleceu exatamente na temporada do Tangos e Tragédias, durante a temporada. Então, teve, assim, uma rara situação de um artista ser velado no próprio Teatro São Pedro. E aí, um ano depois, nós fizemos, então, esse show, que foi um tributo. Foi um show muito emocionado, muito emocionante também. E nós estávamos todos muito, assim, com a dor da perda, né? Muito próxima. Agora, nós estamos fazendo essa festa, que é os 60 anos do Nico. Na data que ele faria 60 anos. A ausência dele vai ser complementada pela presença do público, dos amigos, dessa campanha de pessoas que estão entrando por todos os lados do país, entende? A coisa está já acontecendo, já está tendo um baita sucesso. Alguns dos produtos já não têm mais o disco do Saracura, que era uma das recompensas que as pessoas compraram. Já foi comprado. Então, tem uma corrida, assim, das pessoas muito entusiasmadas em participarem dessa festa. Rodrigo, como é que vai ser o portal? O portal, ele vai ser totalmente interativo, assim. As pessoas vão poder acessar, vão poder ver partituras, vão poder ouvir música, clipes, fotos. Eles vão ter praticamente todo o material do Nico ali, para acessar a hora que quiser, a local que quiser. Que legal a negação é essa campanha, para poder dar essa visibilidade, né? Ainda mais para o lado do Nico. O Nico, sem dúvida, foi um dos grandes artistas que nós tivemos. Nós, eu digo, o Brasil, né? É um dos maiores artistas que eu tive a oportunidade de ver de perto, assim. Um grande compositor. E, como intérprete, era um compositor também, porque se apropriava das obras dos outros quando cantava, né? Era incrível ele cantando. Qualquer coisa que ele cantasse, virava, parecia que era uma composição dele, né? A gente conviveu demais, em uma época, no Rio de Janeiro. Somos grandes amigos. Eu tenho o maior carinho, assim. Penso constantemente no Nico. Tenho uma saudade grande, assim, dele de conversar, de estar junto, tomar um chimarrãozinho. Um chazinho, né, Gastão? Muito tomamos chazinhos juntos lá, hein? Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E que bacana esse projeto de resgate da obra do Nico. E acessem o Catarse lá, a nossa hashtag. São limitados, né? Então, a galera tem que correr lá antes que os goste todas. E eu só queria dizer uma coisa que eu acho muito legal, é essa coisa de que o Nico tinha um acervo dele, o escritório, as coisas dele, né? E a gente fica naquela situação, assim, poxa, o que é que vamos fazer com isso, né? Nós não temos um museu aqui, essas coisas no Brasil tem muito pouco. Acho que nada mais legal do que a gente poder... Eu acho que ele ia adorar isso. O Nico era uma pessoa muito generosa de poder dar para as pessoas que gostam dele as coisas que ele guardava com tanto carinho, né? Inclusive, tem uma casa que a gente construiu com muita paixão, muita demora, nossa casa de canela, que uma das recompensas é passar um final de semana no cantinho que a gente chama no... Como é? A canela do Nico. Com a canela do Nico. Legal. Poxa, parabéns. Obrigada. Olha só, a gente faz agora um breve intervalo. No próximo bloco tem uma reportagem sobre a exposição que conta a história do grupo Nervo Óptico. E mais música aqui no estúdio com o Gastão Bilerrois. E a gente fica, então, com o registro do Nico Nikolaevski, feito por nós, aqui da TV, para o programa Palcos da Vida. A areia que vive ao seu redor constante sol, flor que desabrocha no sertão. Que desabrocha no sertão, tem que ser toda como areia que vive ao seu redor. Que vive ao seu redor constante sol, ou então, vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só, mais uma só. Um grupo que abriu novas perspectivas na arte contemporânea aqui no Rio Grande do Sul. A História do Nervo Óptico é tema de uma exposição em cartaz até o dia 22 de julho, na Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão. Um coletivo de jovens acreditava que técnicas tradicionais, como a pintura, não estavam definindo exatamente as suas inquietações artísticas. Isso há 40 anos. O grupo se reúne como amigos, colegas, parceiros, mas cada um respeitando a sua individualidade criativa. Tanto que todos eles, hoje, continuam artistas, continuam com a sua produção e de forma individual, não é? O grupo não se propõe, assim, com uma diretriz específica. Eles criam um manifesto, está em exposição, está em uma das nossas vitrines, é um documento muito mais comum a apelo à posição que eles assumem como artistas com relação ao mercado. não é que fossem contra a comercialização das obras de arte, não é isso. É, se não dizer, não somos autônomos para produzir, não é um mercado que determina o que produzimos, como pensamos e como é o nosso exercício criativo. Ícone da arte experimental, o nervo óptico estava inserindo a fotografia, o vídeo e a performance na arte brasileira. Composto por Carlos Paschetti, Carlos Aspi, Clóvis Dariano, Mara Alvarias, Thelmo Lanes e Vera Chaves Barcelos, o grupo, em abril de 77, divulgou as novas poéticas visuais através de um manifesto num pequeno cartaz. De alguma forma, todos eles foram transformados por essas atividades ou essas proposições. Cada um, a sua maneira, continuou sua carreira, mas, sem dúvida, marcados por essa experiência. O grupo passou a ter um reconhecimento não só no Rio Grande do Sul, se não a nível nacional e internacional. Nós temos no Centro de Documentação e Pesquisa, na sede da Fundação, no Centro de Porto Alegre, muitos documentos que atestam as relações que eles fizeram com os cartacetes, que foi a forma em que eles trabalharam também. A percepção do espectador passa a ser de extrema importância. eles estão preocupados muito em como colocar essas questões que são inerentes ao artista. Cada um com a sua linguagem. A linguagem comum, podemos dizer assim, é a fotografia. E este é um dos aspectos inovadores do grupo também. Usar a fotografia em toda a sua amplitude. O único que é fotógrafo profissional, digamos assim, é Clóvis D'Ariano. Os outros se usam da fotografia, como Thelmo Lanes ou a própria Vera, de uma maneira serial. Isto vai ser uma característica, e é uma característica até hoje em arte contemporânea, o que é uma riqueza poder estar acompanhando esses processos e essas evoluções. Temos que pensar também que em 77 e 78, quando o grupo se defaz, ainda nem se pensa nessas tecnologias digitais, feito tudo de forma analógica. Isso permitiu a ele se relacionar de uma maneira globalizada, quando ainda nem se falava em globalização, mas já interagindo com grupos dadaístas, com grupos de pesquisa. Então, sem dúvida, isso é o que é tão marcante nessa produção, terem sido tão avançados nesse aspecto e tão de vanguarda também. Claro, influenciados também pelas vanguardas de alguma forma. Gastão Villelroa é o nosso convidado aqui no estúdio, que está nos mostrando a sua música, em especial o repertório do seu novo disco, Amazônia, Amazônia. Hoje tem show em Montenegro e amanhã o espetáculo no Espaço 373, aqui em Porto Alegre. Gastão, esse disco aí já está trabalhando ele, viajando bastante com esse repertório. Ainda bem que está tocando bastante por aí, está tocando em Minas, em São Paulo, no Rio, aqui, né? Já fiquei sabendo que está tocando aqui na cultura bastante. E com parcerias legais, né, Gastão? Parcerias fantásticas do... Bom, cantam no disco Milton Nascimento, Lenine, a Maria Gadu, o Seu Jorge, o Samuel Rosa, Antônio Birabente e Kika Werner. E parcerias com letristas como o Victor Ramil, o Márcio Borges, Jesse Harris, que é um compositor que faz as músicas para a Nora Jones também. E todos amigos de muitos anos, né? Muitos anos de carreira, amigos de palco, amigos de vida. Sim, sim. Esse disco é meio que um apanhado desses anos todos, assim, meus... Como músico, como sideman, né? Acompanhando, me tornei amigo das pessoas com quem eu toquei, né? Como o Milton, como a Gadu, como o Lenine, como tantas outras pessoas que eu trabalhei nesse tempo todo. Então, como é que vai ser o show lá em Montenegro? O show em Montenegro, vamos tocar eu e o Michel Dorfman. É um espaço menor um pouco. É um espaço que se chama Nono Jazz. É de uma grande bailarina e coreógrafa de Montenegro, que se chama Nono Ritter, que abriu esse espaço lá, que é um espaço muito interessante, muito legal. E depois, amanhã, aqui em Porto Alegre. Amanhã, aqui em Porto Alegre, no espaço 373, que é um espaço multimídia muito legal, ali na Comendador Coruja. É um lugar que tem exposições de arte, eles configuram o ambiente de acordo com o que vai acontecer ali. E eu montei ali um quinteto muito legal, com músicos fantásticos. Michel Dorfman, Paulinho Fagundes, Marquinhos Feio, e o Carlos Villeroy, meu irmão, na percussão. E vai ter também participações especiais, né? Participação do Antônio Villeroy, meu irmão, e da Maria Luísa Fontoura, que é uma grande cantora da nova geração que está surgindo aí. Muita gente vai... a gente ainda vai ouvir falar muito dela. Ela aqui é do grupo Samba e Amor. Samba e Amor, exatamente. Pessoal, muito obrigado pela sua participação aqui em Estação Cultura. Obrigado a você mais uma vez. Lembrando, então, que tem show hoje em Montenegro e amanhã em Porto Alegre. O programa de hoje fica por aqui, com mais Gaston Villeroy, e nós voltamos na próxima edição em dois horários, às seis e meia da tarde, com reprise a uma da madrugada. da TVE, uma emissora da Fundação Piratini, patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. A matar a fome desse chão, vento, fé, poeira em porto, Então, subi ladeira até chegar Pra beber a água desse rio Proteger seu leito frio, maná de amor, sem ribeirão Coração desapegado da cidade, sem razão ou vaidade Foi bater perto de ti Naquela hora de água clara dançarina Vendo o véu que descortina só pro meu amor passar Aí a tarde fica preciosa, a noite chega mais formosa E ninguém sabe porquê O cravo nunca mais brigou com a rosa Que hoje anda toda prosa, dona do seu bem querer Pra matar a fome desse rio Tempo, fé, poeira, então subir ladeira até chegar Pra beber a água desse rio Proteger seu leito frio, maná de amor, sem ribeirão Que o coração desapegado da cidade, sem razão ou vaidade Foi bater perto de ti Naquela hora de água clara dançarina Vendo o véu que descortina só pro meu amor É muito bom É muito bom